Oi, oi, meus amores! Oi, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal. Deixem muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é a roupa eu, a Laís, deixa passando aí. Pra vocês irem lá me acompanhar. Começando o vídeo com essa cara inchada. Olha o meu olho, gente, inchadíssimo. Eu não dormi nada. Nada, nada, nada. Eu fico muito ansiosa pras coisas e acaba que eu não consigo dormir. Eu fui dormir muito tarde ontem, depois que o Leandro foi embora, né? Porque eu encerrei o vídeo pra vocês. E acordei cedo. Então, assim, impossível não estar com essa cara inchada, mas durante o dia vai diminuindo. Então, ignorem. Vou começar aqui mais um vlog pra vocês, né? Gravar um pouco da reforma. O Leandro já até chegou. Ele chegou e eu acordei. Quando ele chegou, deu um pulo, assim, né? Da cama. Mas é sobre. E aí eu vou gravar tudo pra vocês, né? Vocês viram por onde ele parou a última vez. E aí eu vou dar continuidade aqui nesse vídeo. Vou gravar tudo pra vocês. E é isso. Vambora. Espero que as senhoras estejam gostando do vídeo, né? Dos vídeos de reforma. Curtam muito pra eu saber que vocês estão gostando. Tô por aqui, ó. Vocês viram que ele parou nos pisos aqui que ele tava colocando. E aí vamos dar continuidade. Vou gravar tudo que ele vai fazer hoje. Eu tô pretendendo hoje ainda ir atrás dos acessórios do banheiro, né? É, bica. Que daqui a pouco é hora de colocar. E eu quero que as coisas já estejam aqui. Pra enquanto o Leandro tá aqui, ele conseguir me ajudar. Eu vou gravar tudo pra vocês. Se eu conseguir ir hoje ainda. Porque vai depender da hora que ele vai embora. Pra dar tempo de eu ir em algum lugar. Pra poder pesquisar, né? Também os valores e tal. Eu ia comprar pela Shopee. Só que o meu medo é não chegar a tempo. E eu quero que chegue a tempo. Que o Leandro esteja aqui pra poder fazer, sabe? Poder colocar as coisas e tudo mais. Então por isso que eu não quero comprar na internet. Porque como eu decidi fazer tudo muito rápido. Acabou que não deu tempo. Era pra mim ter ido talvez, né? Quando eu comprei os materiais. Porém eu não fui porque ainda tava esperando chegar as coisas e tudo mais. E acabei não indo. Mas dei mole, era pra não ter ido. Aí eu ia comprar um... Antes de ontem eu ia... Tava vendo pra poder comprar na internet. Mas fiquei com medo de não chegar a tempo. Então eu quero dar uma pesquisada nas lojas. Ver os preços. E aí se eu for olhar vocês comigo. O senhor já tá aqui, ó. Tá inspirado hoje. Fez até sol hoje, gente. Até sol. Esses dias tava muito nublado. Tô fazendo sol hoje, ó. Que bom. Bom dia, senhor. Pulou da cama? Hoje quem tá dormindo bastante. Tava nós dois dormindo. Leandro lá no portão e a gente dormindo. Ele manda portão. É. Ele é assim. Ele é assim. Ele mandou assim. Ó. Nove... Foi que hora que tu me mandou? Oito e cinquenta e pouco. Aí... Não, mas sabe o que eu não acordei, gente? Eu acordo assim. Meia hora antes dele tá aqui. Porque o Leandro, ele é assim. Ó. Ele fala assim, ó. Oito... Ele fala assim. Oito horas da manhã. Aí oito e meia ele chega. Eu já sei que meia hora depois ele vai chegar. Então, o que que eu faço? Se ele fala oito horas, eu acordo sete e meia. Aí, ontem ele falou nove... Foi o quê? Foi nove horas. Aí eu falei assim, vou acordar oito e meia. Acordei oito e meia. Só que aí eu voltei a cochilar, porque eu dormi muito tarde. Mas é isso. E aí, Leandro? Esse cara sem compromisso não tem horário. Ó, gente, Leandro passou no cimento aqui. Pra poder colocar a caixinha já de luz. Que vai ser aqui. E a gente vai colocar uma tomada ali. Nessa parede aqui, no caso, né? Do lado aqui da pia. Porque a gente passou em outros lugares, mas não vai fazer muito sentido. A gente resolveu botar ali nessa parede, mas ele vai botar depois. E a de luz aqui, nessa parede aqui. Gente, tá surreal de diferença que eu mostrei pra vocês. Olha isso, cara. Leandro tá arrasado. Ele... Graças a Deus, arrega a massa é boa. Porque senão... Lascou-se. Mas... Vai lá tudo certo no final, né? Ó, ele já colocou... Esses dali, que é o recorte que ele fez, né? Aí eu vou colocar aqui ainda. Simbora. Pra luta. Aqui ele já fez, ó. O que eu falei pra vocês. Aí colocou a caixinha. O que eu falei pra vocês? 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 Gente, seguimos aqui na missão de colocar os pisos. Como estamos, Leandro? Como estamos, Leandro? Graças a Deus, melhor. Ele já tá aqui grato que esse lado aqui tá melhor que esse. Esse daqui, ó. Como vocês podem ver, ele já colocou... Todo. Aí aqui essa parte da caixinha que ele fez o furo. E lá em cima é aquela parte que eu falei pra vocês, né? E lá em cima é aquela parte que eu expliquei a vocês, né? Que vai vir o rebaixamento. Por isso que ele não colocou tudo. E aqui ele já tá colocando. E aqui ele já tá colocando. Aí tá menos estressante. Ali... Ele sendo grato. Essa aqui vocês viram, né? Que eu mostrei que tava mó espação nessa parede aqui, ó. Essa parte aqui até que nem ficou tanto, mas aquela ali ficou mais, eu acho. Essa daqui, ó. Já tá bem fechadinha. Porque não tá tão... E olha que essa parede você achou que ia ficar mais, né? Que você tava falando que tava bem oca. Bem ruim. Aí ali vocês viram que ele quebrou. Botou os registros e tal. Aí aqui a janela que ele já fechou também. Pra ele por não falarem pra ele que nem a janela ele fechou. Porque os comentários tem gente que gosta de julgar, gente. Cada pedreiro tem sua forma de trabalhar. Cada pedreiro faz... Tem o seu trabalho. Aí ali ele já colocou o registro. Desceu o chuveiro. É, desceu o chuveiro que eu falei pra vocês. Porque o rebaixamento vai descer. Então automaticamente desceu um pouquinho do chuveiro ali também. Aí pra vocês também não falarem que tá o contrário ali. Como é que é o negócio do chuveiro e do registro? Ah! O registro... O chuveiro ficou um pouquinho mais pra cá. Pra não ficar molhando muito o lixo. Ele centralizou o chuveiro porque o box vai aumentar, né, gente? Porque ele é muito pequenininho. Então teria lógica ficar no mesmo lugar. Porque se o box vai vir mais pra cá, o chuveiro vai ficar lá no canto. Porque o box era pequeno. Aí a gente chegou pro meio pra gente ter uma água no meio. Quando a gente for tomar banho junto, assim. Aí não caiu no lixo. Ainda tem água aí junto, gente. Tem que ficar moçando a bunda no... Olhando pra ele assim. Olhando, olhando pro buraco, ele... Pô, mas eu tô encostando no lixo, cara. Mas realmente, ficava mesmo... Quando eu tava gravando o vídeo, ficava muito ruim. Porque eu tinha que encostar na parede pra poder gravar. Porque não tinha espaço. Aí ele já deu um jeitinho, já. Os vídeos já vão ser diferentes. Mas é isso, gente. Por enquanto. Atualizações do momento. Gente, tô aqui pronta. Pronta sim, né? Deu um jeitinho no meu cabelo. Tomei um banho. Coloquei um vestidinho pra mim poder ir lá. Que eu falei pra vocês, né? Que ia dar uma olhada, uma pesquisada nas bicas. Nas torneiras, né? As coisas de acessórios do banheiro. E vou levar vocês junto comigo. Mas antes vou mostrar aqui o que o Leandro fez, né? Na verdade, já mostrei. Que foi os pisos do lado de lá. Mas vou mostrar aqui pra poder finalizar, né? E vou continuar gravando amanhã. Que amanhã ele retorna. Pra poder fazer mais coisas. E vou atualizando vocês. Mas, ó. Por enquanto, como é que tá? Como eu já tinha mostrado. Ele tava colocando os pisos desse lado. Gente, ele colocou, tipo assim... Em menos de uma hora. Todo esse lado aqui. E de manhã, quando ele veio terminar de colocar... Na verdade, ontem ele fez uma parte. Foi embora. E hoje ele veio terminar. Ele levou de nove horas da manhã. Até uma hora da tarde. Pra colocar todos esses aqui. Porque, como precisou de muita massa pra esse lado. Mais burocracia pra poder colocar os pisos. Então, acabou que ele levou mais tempo. Como a história aqui não tá torto, ó. Tá vendo? Ficou bem nivelado. Então... Ele fez mais rápido. Porque foi mais fácil pra fazer, sabe? Mas aí ele já finalizou essa parte. Aí ele, no restante do dia, ele terminou de colocar isso aqui. E fez aquela parte do chuveiro que eu falei pra vocês. E foi isso. Aí ele já foi. Amanhã ele volta pra continuar. E, enquanto isso, vou ir lá dando uma pesquisada. Uma esbizoiada. Se você gostar de alguma coisa, eu trago. Mostro pra vocês. Vou levar vocês já comigo. Quero dar uma olhada nos chuveiros também. Meu negócio, gente. É que eu falei pra vocês. Eu troquei de chuveiro. Meu chuveiro era um chuveiro grande. Mas não saía água direito. Era horrível. E aí eu comprei um chuveiro menor, né? Mais, assim, normal de sempre. De... Todo mundo tem. E ele é muito forte. Eu consigo lavar meu cabelo. Água forte. Então, meu medo é comprar um chuveiro que não tenha muita resistência na água. E a água fica saindo pouca. E eu odeio tomar banho, assim, com a água saindo pouca. É igual lá na casa do meu irmão. É muito... Ah, a Isabela sempre fala. Ai, aqui em casa é muito ruim pra tomar banho. Quando ela tomou banho aqui em casa, ela... Cara, tua chuveiro é muito forte. Eu gosto assim. E ela também. E aí, se eu achar alguma coisa, eu trago. Vou mostrando pra vocês. E é isso. Vamos embora lá. Gente, viemos aqui na Amoedo, da Washington Luiz, aqui do Carrefour. Vou dar uma olhada. E vamos ver se a gente acha alguma coisa. Gente, eu nunca imaginei que eu ia estar, assim, feliz pra comprar umas coisas de casa. Mas não tô feliz com os valores, entendeu? Aqui, o que eu vi lá, era tipo esse estilo, assim. Aqui tá com 450, eu vi por 200, cento e pouco. Porque bica realmente é cara, né? Bonita, cara. Eu quero coisa barata, eu não quero coisa cara. Ó, gente, já tão movendo até os salveiros. O meu é aquele modelo lá, né? Aí eu tô vendo uns modelos que sejam, assim, basicamente, tipo o meu. Tipo esse aqui. Só que é maior, sabe? Então, acho que pode ser que seja melhor, né? Olha os preços, ó. 119, 130. O meu era desse daqui, lembram? Que tinha lá no meu banheiro. Só que, gente, não molhava nada desse estilo. Parece que quanto maior, menos água sai. Esse ali deve sair água fortíssima, que esse dali é o menor. Mas, ó, tem vários modelos, vários valores. Olha, esse aqui tá bonito, né? Eu queria um dourado, que eu tava pensando em comprar as coisas douradas, mas eu desisti. Não, esse é igual do Marcos, que não sai água nenhuma. E olha o preço, 500 e pouco. Como é que não sai água? A gente tem que jorrar água, igual cachoeira. O que eu tava vendo era desse modelo aqui, só que dourado, né? Se eu fosse comprar dourado. Mas eu já desisti. Vou comprar tudo branco e prata mesmo. Ó, Férez. Nossa, esse daqui é chique, né? Duvido que eu pago 600 reais no chuveiro. Gente. Tem pintura elétrica? Não, gente, eu não pago 600. Eu moro no Rio. Olha esse daqui. Chique. Muito chique. Gente, olha esse rosê, que lindo. É igual o do meu irmão. Só que o termo é tudo preto. É. E prata. O do meu irmão é igual esse aqui. Só que esse dali, quando eu vi na internet, eu vi um verde, esse rosê é dourado. Gente, que lindo. Aí eu queria botar tudo dourado. Mas eu desisti dessa opção. Mas esse rosê tá lindo. Gente, não. Isso aqui é mentira, não é possível. Não é possível. 700 reais. Usa três cílios de banheiro. Esqueça. Não, meu amor. Que isso? 700 reais e eu pago outro blindex. Dá, não. Cheguei na minha sessão, que eu estou aqui apaixonada. O que é, amor? Não tem um dourado? Parece um chuveiro essa bica. É que bica é chuveiro. Ah, tá. Foi o preço. Ah, era assim que eu vi, ó. Só que dourado. Mas não era esse valor. Era 300 reais. Gente, muito chique, cara. Esse chuveiro. Adorei. Até feliz, até ver os valores. Eu tava feliz, até ver os valores. Isso aí, empresário, eu não. Não, ó. Essa daqui é o estilo. O estilo que eu queria, que eu vi, é esse assim, ó. Quadradinho, que sai água assim, bonitinha e tal. Era assim, mas não era esse valor. Era esse valor aqui. Não era assim. Essa aqui, ó. Tá do valor da que eu queria. Só que não é do estilo que eu queria. Tipo isso. Gente, é 1.500. Ai. Quando eu for rica. Quando eu for rica, eu compro essas coisas caríssimas. Porque num momento... Aqui, ó. Tem as cores, ó. Dourado que eu ia botar era assim. Mas ia ser da Shopee, né? Não ia ser daqui. Mas aí, por que eu desisti do dourado? Porque o dourado mesmo, tipo dourado, ele sai a cor. Conforme você vai usando, vai saindo. Esses aqui, não. Por isso que é esse valor todo. Esse aqui, não, né? No caso, esses aqui. Por exemplo. São caríssimos, ó. Ó. É porque isso aqui não vai sair com o tempo, ó. Eu não vou nem mexer. A pessoa sai. E o que eu tava vendo, não. Tipo, com o tempo, pode ser que saia o dourado. E por isso que eu desisti. Porque aí, pra ficar prato, eu compro prato. Eu não compro dourado. O Lucas, eu sou maluca, hein? Se eu ver alguma coisa e eu gostar, não caríssima, né? Tipo, uns 400 reais. Mas, gente, 400 reais numa bica, não. Não posso fazer isso, não. Tem mais aí? Ainda bem. Tomara que seja mais barato. Aí, o Lucas, tem cartão aqui. O cartão só tem 400 reais de limite. Vamos comprar a bica e vamos embora. Vamos comprar só a bica, com o limite que tem. Hum, tem mais aqui. Hum, cada vez mais cara. Gente. O chiqueiro tava achando. O Lucas, olha essa aqui que foi a mais barata que a gente achou até agora. E aí, vai ter que ser essa aqui mesmo. Ah, gente. Féria. Eu penso assim, de ter um melhorzinho assim. Porque querendo, não é a nossa casa, né? Mesmo que a gente alugue e tal, a gente tá morando na casa. Então, a gente quer o melhor pra nossa casa, né? E é uma coisa que vai ficar ali pra sempre. Por isso que eu, às vezes, até prezo uma coisa melhorzinha. Mas também não é um absurdo, é que eu não tô rica, né? Por que eu tiver rica, meu amor, vai ser a mais cara que eu tiver da loja. Me tira. Gente, sabe aqui? Eu tinha visto na internet, né? Que quando você vira pra cá, fica gelada. Vira pra cá, fica quente. Pra que eu quero lavar a mão com água quente? Pra que? Não quero. Se fosse cem reais, eu ia querer. Aí lá em casa, gelada, gelada. Aí quando tiver um dia de sol, gelada. Morna. Fechamos uma aqui, promoção. Vai ser... 170, até que sim. Tipo, não é o que eu queria, né? Não é feia. Não, ela não é feia, óbvio. Pela... A gente que não tem nem pia. Tendo uma bica, meu amor, já tá ótimo. E tá, tipo, assim, em oferta. Ela não é ruim, mas não é o estilo que eu queria. O estilo que eu queria era outro, né? Só que eu não quero esperar chegar na Shopee. E agora eu vou vir na parte que eu estava ansiosa. Pra ver. É que eu quero botar um pendente, né? Ai, olha ali o estilo que eu tava querendo. Era desse aqui que eu vi na Shopee. Era assim que eu queria pra colocar lá. Na verdade, era esse modelo ali. Deixa eu ver. Na Shopee tá mais barato. Mas esse aqui eu acho que é mais resistente. Mas era esse estilo que eu queria. Era esse que eu queria. Que o banheiro que eu vi tava com esse pendente. E eu achei que ficou muito lindo. Muito lindo. Mas, né? Eu posso dar umas olhadas aqui também. Porque tem vários outros. Eu vi assim também que vai ficar bonito de uma lâmpada só. Pra se decidir. Ó, a gente pegou algumas coisas aqui. Mas chegar em casa eu mostro pra vocês. Consegui pegar o chuveiro. Umas lâmpadas aqui. Aí em casa eu mostro. Gente... Eu não quero nem falar quanto que eu gastei. Mas eu vou ter que falar, né? Porque senão vocês me arrasam. Vocês gostam de saber de tudo. Mas assim, cheguei em casa. E eu vim no carro tentando somar, assim, né? Os custos de tudo. Assim que eu tô gastando. Tô fazendo, assim, no final de tudo. Eu vou tentar falar pra vocês, assim, mais ou menos, né? Porque eu tô tentando colocar mais um pouco. Porque eu não lembro exato os valores. Que acaba que eu esqueço a notinha. Mas assim, eu tô tentando juntar, assim, os valores. Mas eu, assim... Até agora, eu já tô, assim, ó... Me tremendo. Em choque. Porque eu não imaginei que eu ia achar tanto nesse banheiro, juro. Porque até então era só uma coisinha simples, né? Era só uma reforminha. Mas assim, eu tô muito grata por... Assim, pela condição que Deus... Hoje em dia eu tenho, assim, pra poder fazer. Não assim que eu tenho. Mas, por exemplo... Mesmo que eu parcele no cartão, como eu mostrei pra vocês. Que muita coisa eu parcelei. Eu vou, tipo, pagando. E Deus tem me dado condições pra isso, sabe? Pra pagar até nem que seja o cartão. Muita coisa, assim... Algumas coisas, né? Porque o meu cartão já não tem mais limite pra nada. Então, o restante vai ter que ser tudo na luta. Do Senhor Jesus Cristo. Mas gratidão. Gratidão. Muita gratidão. Tipo assim, eu queria muito reformar meu banheiro. Tava muito na dúvida, como eu falei pra vocês. Por conta de eu querer me mudar. Mas é uma coisa que é minha. Sabe? Isso aqui é meu. Essa é minha casa. Então, o que eu puder fazer de melhor. Pra ela ficar melhor. Deus me dá forças. Nos dá capacidade. Pra gente conseguir, né? Conquistar esse sonho que a gente tem. E é isso, gente. Tô muito grata. Muito feliz. Não esperava que eu ia gastar tanto que eu tô gastando. Não esperava. Mas, graças a Deus, né? O importante é que Deus vai abençoar. A gente vai conseguir pagar. E vocês vão assistir os vídeos. Deixar like, comentar, curtir. Pra mim conseguir pagar. Entendeu? Medeiras. Vou mostrar aqui as coisas pra vocês. Olha só. Presta atenção que foi pouquíssima coisa. Mas são coisas que são caríssimas. Assim, sabe? Já vou adiantando que a gente quer fazer reforma. Gente, se programem. Porque é gasto, meu amor. Quando tu pensa que tu parou de gastar. É que tu gasta. Que o pedreiro vem. Ah, compra um cano ali. Quando tu vai comprar o cano. Tu pensa. Que, tipo assim. Ah, vou fazer uma reforma. Se programem, gente. Porque não é fácil. Entendeu? Toda hora é um gasto. Quando você pensa que acabou. O pedreiro vem. Compre um cano. Compre um prego. Compre um sei o que. Entendeu? O meu, até que assim. Nem tanto. A única coisa que ele pediu assim. Foi o cano. E quando eu fui comprar o cano. Já foi assim. 200 reais. Então é tipo isso. Sabe? Fazer obra. Construir uma casa. Ou uma reforma simples. É um negócio que gasta. Quando você acha que você não vai gastar. Quando tu vê. Já gastou um rins. E esse tá sendo o meu caso. Mas é sobre. E aí eu vou mostrar aqui as coisas pra vocês. Que eu comprei. Lá da Amoedo. Eu ia, na verdade. Ia tentar ir na C&C. Que era no Caxia Shop. Só que eu descobri que fechou. Não tinha mais. E é o lugar mais próximo da minha casa. Os outros lugares que tinha C&C. É bem distante. Então a gente acabou não indo. É a Leroy Merlin também. Que eu queria ir também muito longe. Acabou que eu não fui. E acabei indo na Amoedo mesmo. E aí eu vou mostrar aqui as coisas. Olha, beliras. Comprei essas lampadazinhas. Que são as que eu uso. Dessas daqui. Pra colocar lá no banheiro. Lá tem três. Aí aqui são quatro. Aí pode ser que eu use três em cada lado. Sobre uma. Enfim. Provavelmente eu vou pegar das outras. Não vai ser igual. Mas é isso. Já tem. Vou aproveitar o que tem. E aí comprei essas daqui. Cada foi quinze e pouco. Se eu não me engano. Essas lampadazinhas. Dependendo da iluminação que você quer. São carinhas mesmo. E aí a gente já tem a grande. Que é a do meio, né? Que é... Essas daqui assim, ó. Já tem lá no banheiro. Que a gente comprou recente. Tinha queimada. E ela vai durar agora, né? Aí eu só comprei essas. Aí tem potência mais forte. Mais fraca. Eu peguei a mais forte que eu achei. Assim, né? Tinha outras. Mas era bem mais caras. Mas essa daqui eu acredito que vai me suprir. Lá pro banheiro. Que eu preciso de iluminação pra gravar, né? E aí comprei essas quatro. Aí aqui é o pendente que eu comprei. Foi esse daqui que eu mostrei. Que era o prata. Eu queria, como eu falei, tudo dourado. Mas as coisas douradas são muito difíceis de achar. E quando você acha, são assim... Ou caríssimas. Ou são aquelas que saem o dourado depois. E pra sair o dourado, eu preferi escolher prata mesmo, sabe? Aí eu vou pegar tudo prata mesmo. Vou colocar. Se Deus quiser pra ficar bom. E aí o pendente que eu queria era aquele que eu tinha mostrado. Porém, não era dourado. E como eu já desisto do dourado, eu desisti dele. Aí eu peguei esse daqui. Que também era uma opção que eu tinha. É, achei ele bem bonitinho, ó. Ele foi cento e pouco, se eu não me engano. E comprei essa lâmpada aqui. Que foi uma lâmpada grande. Que, na verdade, eu decidi lá na hora. Eu achei que vai ficar bonita. Eu vi algumas fotos e inspirações usando ela. É uma lâmpada grande. É, não vou abrir pra poder não estragar. Mas, ó. Ela é uma bola. Sabe? Assim, ó. Igual essa aqui. Mas é grande. 50 reais, gente. Uma lâmpada. Uma lâmpada. Dependente. Sim, senhores. Expositores. É, mas lâmpada é caro mesmo. Até as lâmpadas de penteadeira, assim, que eu compro, é tudo carinha. Aí eu comprei essa. Daqui também é uma marca que é boa. Por isso também sai um pouco mais cara. Mas se pesquisar, acha mais barato. Sem dúvidas. E é uma lâmpada amarela pra dar, assim, um destaque igual eu fiz na sala e na cozinha. E aí eu vou usar uma. Se eu achar necessidade, eu compro outro pendente pra poder montar duas lâmpadas, sabe? Um pendente ficando mais em cima e o outro ficando mais embaixo. Mas eu vou colocar um e vou ver como vai ficar, né? Depois aí com a coisa, futuramente eu vou trocando. É, compro outra. Aí aqui eu comprei essas negocinhas aqui, ó. De tomada. Isso aqui vai ser pra poder acender a luz normal, né? Que são as luzes essas daqui e a do meio, que eu mostrei pra vocês, né? A do banheiro clara. E aí essa daqui eu comprei pra poder ser a luz do pendente separada. Que vai ser uma coisa que o pedreiro vai montar, né? Essa caixinha aqui. Que assim fica até mais cara pra montar. Fica um pouquinho mais cara, mas é a forma que eu queria. Que é de tomada, assim, ó. Duas tomadas pra poder colocar celular, carregador, quando eu for gravar alguma coisa lá no banheiro, ou até, enfim. E um desse daqui que eu queria o botão igual esse. Pra poder ficar tudo ornando. Ó, eu queria o mesmo botão. Então pra ter o mesmo botão eu precisaria comprar pra poder montar. Porque lá tinha um exemplo. Essa caixinha aqui com um desse e um desse, por exemplo, sabe? Não tinha do jeito que eu queria. E aí eu tive que comprar pra montar. E aí aqui eu comprei a bica, né? Que eu falei pra vocês. A torneira, no caso. Que é aquela. É... Mais simples. Porém, assim, mais simples, mais cara, né? Pra mim não é nada simples esse valor que foi ela. Cento e pouco eu mostrei pra vocês. Mas eu achei ela bonita. É uma bica que... Uma torneira, né? Pra ser mais chique. Que eu acho bonita ela. Só que a que eu queria não era, mas... Essa daqui também eu acho bem bonita. É... E aí eu fui, comprei ela. Gente, foi esse daqui. A mesma marca do meu, Lorenzette. Só que ele tem o design mais delicado. Mais bonitinho, sabe? O meu é mais bruto. Mas... E ele foi bem mais em conta também, né? O meu eu paguei R$80. Esse daqui foi R$200 e pouco. Mas ele tem o negócio de quente, né? Chuveiro quente. E tem o negócio que deixa água potente. Que era a minha maior preocupação. Porque o meu chuveiro grande, como eu falei, não tinha. E aí... Eu queria um que tivesse. E aí o menino indicou esse daqui. Era o mais em conta que tem esse negócio, né? De... Esqueci o nome. Como se fosse um turbo, né? Pra poder a água sair forte. Ele falou assim... É... Esse daqui, eu te garanto que a água vai sair forte. Os outros, não. Você teria que comprar esse negócio pra a água sair mais potente. Que eu esqueci o nome. Mas esse daqui já vem tudo junto, sabe? Já tem a temperatura pra poder deixar quente ou fria. E já tem esse negócio pra água já sair mais forte. E aí eu escolhi esse daqui mesmo. Essa foi a minha escolha. Achei ele ótimo. E aqui já vou mostrar a nota pra vocês, ó. Setecentos e três reais e sessenta centavos. Sim, senhores. Foi o que eu gastei lá na Armoeto. Pode ser que vocês procurem em outros lugares e achem um pouco mais em conta, né? Mas assim, essas coisas são caras mesmo. Chuveiro é caro. Torneiro é caro. São coisas que são caras. Até na Shopee que eu tava pesquisando. Como eu falei pra vocês, o chuveiro que eu queria era cento e pouco. Esse daqui foi duzentos. Mas assim, já tem um negócio da potência e o outro não tinha a opção de ter quente. E você não tem certeza se vai chegar com a potência boa. Você teria que comprar uma coisa pra colocar. E essa coisa é duzentos reais. Ou seja, iria sair caro de qualquer jeito. E a torneira que eu tinha visto era cento e pouco também, se eu não me engano. Quase duzentos. Quase mesmo o valor dessa daqui. Porém, só o modelo dela que mudava, né? Que era o modelo que eu falei que eu queria. Mas eu não quis comprar pela internet por demorar a chegar. E aí ia chegar lá pro final do mês. E eu quero... Com certeza eu vou terminar banheiro antes. Vou finalizar tudo antes. Então eu precisava comprar logo. Por isso que eu comprei. Senão vocês me arrasam, né? E eu também não consigo ficar esperando de tanta ansiedade. E aí por isso que eu preferi ir na loja comprar. E aí os acessórios que eu falei pra vocês. De pendurar toalha, essas coisas assim. A Verônica é uma amiga minha. Ela falou que ela ganhou da Shainé. E ela tá lá na casa dela. E ela não vai usar. E ela falou que quer me dar. Ela que se ofereceu, né? E aí eu falei que eu quero, óbvio. Já tô gastando muito. A pessoa vem com um presentinho, meu amor. Eu amo. E aí eles são aqueles acessórios de colar na parede. Que até eu tava querendo comprar mesmo. Porque eu não queria furar o piso. Não queria furar. Até porque pode ser que futuramente eu queira mudar. Mudar a cor, alguma coisa. E aí é só descolar do piso. Então eu preferi. Mas aí quando eu for lá na casa dela. Que eu vou... Nem falei pra vocês. Mas a Verônica está gravidinha. E aí eu tenho que ir lá na casa dela. E comprar os mimos pra ela. E eu vou lá. E quando eu for, eu já trago. Aí quando eu trouxer, eu mostro pra vocês. Fala, galera. Hoje já é o quarto dia de obra. Hoje eu vou ficar mais por aqui. Informando vocês. Eu e o Leandro. Porque a Laís hoje não tá se sentindo muito bem. Tá deitada. Ela tá dormindo. Eu acho que é em questão da obra também, né? Acordando muito cedo. Dormindo tarde. Então hoje eu vou... Ficar em mão da filmagem aqui. E informar vocês, valeu? Leandro já chegou. Já tá lá no banheiro. Ajustando algumas coisas. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Então atualização rápida. Leandro já finalizou aqui a parte do chuveiro. Tudo bonitinho. Botou um joelho reforçado, ó. Que tem um anomínio. Há um tempo atrás a gente teve até uma dor de cabeçazinha. Com o velho quebrou, que era de plástico. Já passou elétrica também. Aí eu falo só finalizar esse lado aqui. Já passou o conduíte. Que vai ter uma... Uma tomada ali, ó. Agora vai começar a colocar os pisos. Pra finalizar... Essa parede aqui, basicamente. Pelo que ele falou, a ideia hoje já é... Pelo menos começar o chão. Já tem bastante coisa. A gente já tem um rabo. Já comprou. Se não me engano, ela já mostrou pra vocês. O vaso ele tirou mais uma vez aqui. Provavelmente hoje a gente já vai ficar sem o vaso. E é isso. Avançando. Vai dar tudo certo. Tchau. 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 Gente, olha quem veio fiscalizar, gente. Oi, né? A filha tá descansando e me mandou a fiscal pra fiscalizar. Eu tô observando tudo. Tá gostando? Não pode mostrar muito. Pedreira é bom. Gostei. Tá bem melhor. Caraca. Tchau. 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 Acho que foi almoçar Porque o Leandro é doido, gente Ele não é de almoçar essas coisas Eu falo, Leandro, vou comprar comida Ou então eu fiz comida esses dias Mas ele não gosta O Leandro gosta de comer besteira Ai, do nada ele vai Sai, vai almoçar E eu pergunto, gente, o que houve? Ai, ele, ai, eu fui em casa Às vezes ele nem almoça, ontem mesmo ele falou Ai, só fui em casa, bebi uma coca e voltei E aqui em casa tem tudo isso Sempre ofereço ele coca Ofereço cerveja, que tem cerveja, ofereço um monte de coisa Ele anda doido, doido Ai, ele foi em casa, talvez ele vá em casa Pra, sei lá, cochilar E a casa dele não é tão longe daqui Mas enfim, ai, gente Ai, tá tão lindinho, tá ficando tão lindinho Tô apaixonada, meninas Quando eu acordei Que houve, eu falei Vou mostrar Ai, eu pedi um mármore, né, pra colocar ali, ó Porque vai ficar Vocês viram que até o box Aumentou um pouco A gente vai botar o mármore ali pra colocar o blindex O mármore dali O mármore daqui da entrada O mármore que vai ficar aqui na janela Vai ser o mesmo mármore da pia Que eu mostrei pra vocês Eu coloquei tudo igual Pra não ficar, né Várias coisas diferentes Nem sei se vai combinar Mas Eu espero que sim E aí é isso Eu achei ótimo Os ralos já, ó Você tem que depois tirar aquela fitinha ali Que ele não é azul, ele é prata E é isso Ó, gente Abrindo a janela ali Mas isso aqui, ó Ninguém mostra Ninguém mostra isso aqui, ó Misericórdia Ó, Jesus Ainda fala que o pedreiro leva dinheiro de graça O quê? Ainda fala que o pedreiro leva dinheiro tão fácil Cara, quando você acha que acaba a quebradeira Ela começa Ó, gente O Leandro já começou a fazer o altinho aqui, ó Pra poder ficar nivelado com o banheiro Ficar tudo retinho assim, ó Porque aqui tinha aquela parte ali Que eu mostrei pra vocês, né Que subia pro banheiro E aqui era o chão da cozinha E no caso vai ficar tudo igual assim pro banheiro Tudo do mesmo tamanho, mesmo nível E aí ele já coloquei esses entulhos aqui Que são os entulhos da janela, né Que caiu E vai colocar massa, né Pra poder fazer ali o altinho Já quebrou ali Fez o buraco da janela também Pra poder A gente colocar o basculhante Ó Ó Gente, o fim de hoje Foi esse aqui O buraco na janela Fizemos aqui, né O Leandro fez essa parte aqui, ó Que é o altinho Pra poder nivelar Aqui dentro vocês já viram também, ó Colocou os pisos certinho Aí falta mesmo ele colocar os pisos aqui Fazer aqui o acabamento da janela Colocar o piso aqui também Nessa parte aqui do chão E fazer essa parte aqui da porta, né Que vai também O teto Que é do Drael Que o Drael já botei até aqui na cozinha Ele vai usar Drael Pra poder fechar aqui Na parte da porta E fazer o teto Então assim, agora Falta menos que antes E gente Sério mesmo Meu cabelo tá duro De poeira Essa casa Tá toda cheia de poeira Eu já até limpei a cozinha Porque tava com muita poeira Eu não ia aguentar Eu quero fazer, né Uma faxina Mas vou fazer no banheiro A cozinha Eu vou deixar pra gravar depois Faxina Essas coisas Mas eu já Basicamente faxinei, né Porque a gente Lavou tudo aqui Nessas partes aqui Da pia, ó Tiramos aquelas poeiradas todas Limpei o armário Que só não limpei ainda Lá em cima Aí a gente limpou aqui Em cima da geladeira Limpamos tudo Tudo que tava com poeira A gente limpou até a janela Eu já limpei também E a gente meio que fez Uma faxininha Mesmo que a obra Não tenha acabado Porque senão Vai ficar acumulando E é muita coisa pra fazer Então assim Não Não deu pra gravar isso Pra vocês Mas em breve Eu pretendo fazer Uma faxina na cozinha Bem depois Que o banheiro Tiver já pronto Depois que eu fizer A faxina no banheiro Bem sem mais pra frente Mas a gente já conseguiu limpar E tem uma novidade, ó Eu Querendo cutucar as coisas Olha o que que eu fiz Tcharam Olha a minha parede, gente Querendo cutucar assim, né Porque tinha caído o reboco Caiu o reboco Que ali tava já tudo estufado E eu já tava Pra poder mexer ali É igual eu mexi no quarto Mostrei pra vocês Mas daqui Não vai ter como passar Só massa corrida Vai ter que, né Passar um cimento Com areia e tal Fazer um reboco ali direito O reboco tava podre Porque aqui em casa Vocês sabem É tudo antigo Mas eu já mexi nessa parte ali Só que tem tempo Então assim Já tava na hora E aí fui cutucar E aí fui cutucar E foi caindo E eu fui cutucando E foi caindo E tava muito, muito oco E aí eu fui Falei com o Leandro Mandei mensagem pra ele Aí ele falou que tem que tirar Até aonde acabar o oco Porque não vai adiantar Tirar uma parte E a de cima tá ruim Que depois vai cair tudo E aí eu tirei até Lá em cima, ó Mas ainda assim Em cima tem umas partes Que parece que ainda tá oca Mas eu vou esperar ele amanhã Pra poder Ele me Me ajudar E aí ele faz a massa Nem que eu passe a massa na parede Porque pra Até mesmo pra não atrasar Ele mexer ali Em vez de fazer o negócio Lá do banheiro, né Mas é isso, gente Pobre eu não tenho um dia de paz Mas graças a Deus E eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar muito like Pra me ajudar, gente Porque, ó Tá vendo? O prejuízo Já vai ter aquele reboco A parede Então preciso, né? Então vocês precisam Deixar bastante like Comentar muito Pra ajudar a blogger de vocês Trazer mais conteúdos, tá? E é isso, meus amores Curtam muito o vídeo Pra eu saber que vocês gostaram, tá? Um super beijo E fiquem com os próximos capítulos Dessa reforma E até o próximo vídeo Tchau!